Os números não mentem. Na atualidade, a melhor defesa do futebol europeu é a do Barcelona. Apesar do time ter caído mais uma vez precocemente na Liga dos Campeões, o Barça entrou em sintonia depois da pausa da Copa do Mundo e hoje lidera o Campeonato Espanhol com 12 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. O trunfo para o time catalão estar num momento tão especial é o seu excelente sistema defensivo. Você vai entender nesse vídeo como o Barça montou a melhor defesa do futebol europeu. O que o Barcelona tem feito nessa temporada é algo digno de aplausos. O técnico Xavi conseguiu encontrar a linha defensiva perfeita para a equipe, o que tem resultado em vários jogos em que o time não é vazado. Hoje, entre todas as cinco grandes ligas europeias, é o Barcelona quem possui o melhor sistema defensivo. Em La Liga, os catalãs foram vazados apenas nove vezes em 26 partidas. Nos últimos dez jogos, foram só três gols sofridos, o que mostra que a defesa realmente está funcionando muito bem. Quem acompanha um pouco mais o futebol europeu sabe que até pouquíssimo tempo, o sistema defensivo do Barcelona era uma verdadeira bagunça. O time vivia exposto, tomava muitos gols amadores e deixava escapar muitas vitórias exatamente por ter essa fragilidade. A grande jogada do técnico Xavi foi dar tempo de jogo a novos nomes na defesa do clube. Um exemplo pode ser Piquet. Ele acabou optando por se aposentar nessa temporada, mas seu rendimento na defesa já vinha sendo horrível há muito tempo. Eric Garcia, outro que vivia falhando e não passava segurança, hoje só joga se um titular tiver realmente um problema. Jogadores como Lenguele e Minguesa, que também não passavam confiança, foram negociados com outros times. E assim, aos poucos, foi surgindo espaço para novos nomes. Vamos falar agora um pouco sobre cada um dos jogadores que são titulares da defesa do Barcelona. O goleiro é o Ter Stegen, um dos melhores do mundo há muito tempo. Goleiro que faz defesas difíceis e garante resultados. Ele era muito exigido em outras temporadas, tem trabalhado bem menos nessa. Mas ainda assim, quando ele é exigido, não decepciona nem um pouco. O lateral direito é o uruguaio Ronald Araújo. Ele é zagueiro de origem, mas se encontrou na lateral direita. Por ter muita força física e velocidade, Araújo é um defensor difícil de ser batido por qualquer ponta. Não é à toa que o Vinícius Júnior tem sérias dificuldades em enfrentá-lo quando o Barça e o Real acabam se encontrando. Na zaga tem Julius Kumbi. Ele chegou nessa temporada contratado por 50 milhões de euros da equipe do Sevilha. Era um jogador que estava sendo extremamente cobiçado no mercado da bola e o Barça acabou levando. O Kumbi, que nos tempos de Sevilha, já era um jogador extremamente consistente dentro do próprio campeonato espanhol. Contratação mais que certeira do Barcelona. Jogador de muita velocidade e muito bom posicionamento. Tem, inclusive, a capacidade de trocar de posição com o Araújo. Então, às vezes, o Kumbi pode ir para a lateral e o Araújo vir fazer a zaga. A dupla de zaga do Kumbi é o dinamarquês Andreas Christensen. Jogador, na minha opinião, extremamente subestimado. Foi contratado sem custos após não renovar contrato com o Chelsea. Havia sido campeão da Champions League nos Blues, mas nunca teve o seu nome lá muito falado. Não é tão rápido quanto os seus outros companheiros de defesa, mas compensa a falta de velocidade com uma boa saída de jogo e também uma excelente bola aérea. Na lateral esquerda, fechando a defesa, temos Alejandro Balder. Com 19 anos, Alejandro Balder colocou o veterano Jordi Alba no banco de reservas. Balder é um lateral completíssimo e em plena evolução. Ele é muito rápido e também é muito habilidoso. Então, fica difícil para os adversários ultrapassarem ele, mesmo sendo jogadores agressivos. Mas, ao mesmo tempo, ele não é só bom defensivamente. O Balder apoia muito porque ele tem muita força, então ele chega ao ataque também com qualidade. E, para a lateral, ele tem uma qualidade técnica acima da média. É a partir do nome dos quatro jogadores de defesa que surgiu o nome Beck. Beck são as iniciais de Balder, Araújo, Christensen e Koundé. O próprio Barcelona já adotou esse apelido e sempre o exalta nas redes sociais quando os quatro são titulares juntos. Os quatro são ótimos jogadores. Mas, claro, que o técnico-chave tem seus méritos para fazer com que a defesa do Barcelona tenha evoluído tanto em tão pouco tempo. O sistema defensivo do Barcelona é todo um conjunto, onde os jogadores de meio campo e ataque também são muito importantes, marcando de maneira compacta e, por muitas vezes, dobrando a marcação para induzir o adversário a não tentar avançar estando em desvantagem numérica. Vocês podem perceber isso muito nos jogos Barcelona e Real Madrid. Geralmente, quem fica com os louros de marcar o Vinícius Júnior e se dar bem é o Araújo. Mas vocês podem acompanhar aqui. O Araújo marca o Vinícius Júnior, mas sempre tem pelo menos mais dois jogadores próximos para poder gerar essa superioridade numérica. Então, o Koundé faz a cobertura do Araújo se o Vinícius Júnior tentar chegar na linha de fundo e, por exemplo, o De Jong fecha o meio para o Vinícius Júnior não tentar um passe, não tentar limpar o Araújo vindo pelo meio. Isso tem funcionado muito bem, não só contra o Real Madrid, mas contra várias outras equipes. Essa superioridade numérica era algo que, por exemplo, o Guardiola gostava de fazer muito nos tempos de Barcelona, marcando por setor. Sempre com dois, três jogadores, o adversário não consegue sair, fica sempre no sufoco. Esse ponto da organização tática geral acabou sendo levantado pelo próprio zagueiro Christensen em entrevista recente quando ele estava a serviço da seleção da Dinamarca. Ele disse o seguinte, Fato é que, se o Barcelona conseguir manter a defesa back por mais tempo, pode colher ótimos frutos. Essa consistência em La Liga pode tentar ser replicada na próxima temporada na Liga dos Campeões, onde se o Barça conseguir se reforçar do meio para frente, pode acabar tendo um rendimento bem melhor do que teve nessas últimas duas temporadas, quando acabou sendo eliminado na fase de grupos. Claro que, com o destaque que o quarteto back tem adquirido, outros times acabam pensando em suas contratações. Araújo é um jogador que já acumula sondagens do Paris Saint-Germain e do Manchester United, enquanto o Christensen está na mira de vários times da Premier League, de acordo com o jornal Catalão Esporte. Para a sorte do Barça, nenhum desses jogadores está interessado numa saída do clube no momento. E você, já vinha acompanhando esse ótimo desempenho da defesa do Barcelona? Comente aí o que tem achado do desempenho deles e se eles podem repetir isso enfrentando times de outros países. Times da Inglaterra, times da Itália, comenta aí, que eu estou muito curioso para saber a sua opinião. Então, galera, esse aqui foi só o primeiro vídeo dessa quinta. Eu quero agradecer profundamente a você pela companhia e mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se curtiu esse vídeo, não esqueça do seu like, porque ele é muito importante para me ajudar. Não se esqueça também de se inscrever para todo dia receber todos os novos conteúdos. Compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Winnie Weiner aqui. Valeu, falou e... Fui! Tchau, 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 tchau.